vamos lá então Churuburu ataque baixo imoral mano, eu tô fazendo besteira também não é efetivo eu tô ficando pro saibinho mesmo é, o Duck Thrill não tá dando certo aqui ele tá apanhando muito vou manter tô confiante que ele vença ainda bem tô confiante, tô confiante iiii, mano logo isso, cara e acabou e acabou Tchau.